. Alô? Alô? Boa noite. Tudo bem? Vamos retomar o estudo. Sempre falo do site, porque no site tem bastante material. Então, do lado esquerdo aqui vai ter inclusive o vídeo da semana passada, que nós estamos filmando. Aparece para quem faltar, para quem não quer ir longe. Ele vai estar assistindo. Ele vai estar revisando também. Então, pode ir olhando. Porque hoje nós estamos terminando o conteúdo de hoje. Nós vamos terminar os livros mensageiros. Se der tempo, nós vamos entrar nos dicionários. Vamos seguir uma ordem mais ou menos. Puxar umas coisas de outros livros, mas também uma ordem didática. Fazer a ligação que a gente tem que aprender. Vamos fugir um pouco porque a gente tem que aprender. Então, no site tem essa ordem cronológica do estudo. Além disso, também tem mensagens. Então, eu gravei sempre para se alimentar com mensagens no box. Vocês podem acompanhar. Cada vez que entra no site, a mensagem está mudando. Então, tem o Facebook também. Isso é uma forma de a gente estar divulgando. Cada outro também é um pouquinho do conhecimento. Então, vamos começar fazendo o link. Esse link tem que começar a fazer. Para entender o que nós estamos estudando. Normalmente. Então, isso eu não falo milhares de vezes. Porque, normalmente, quem não estuda isso? O Espiritismo é uma ordem básica. Estou de forma mais genérica. Então, vamos começar por falar várias vezes. O mundo espiritual é formado por diversas condições. Não é uma unidade. São diversas condições vibratórias. Você vai tentar guardar. O mundo espiritual não é um lugar. Não é fluido. É material. Uma outra composição material. Mas é material. Isso é claramente. É fácil perceber isso. Quando nós vemos os Espíritos com a trindade universal. É Deus, Espírito e matéria. Ou seja, o que não é Deus. O que não é Espírito. Só o que é matéria. Quando nós sabemos Deus. Então, os Espíritos somos nós. E o que sobrou? Matéria. Todo o resto é matéria. Em diversas composições. E agora são mais. Mas é matéria. E mais. Nós vemos que. O fluido cósmico universal. É algo elementar. É matéria permitida elementar. E que forma. Todas as matérias. Inclusive. Os chamados de matéria. Ou seja. A matéria está em outra composição. Mas ela deriva no mesmo lugar. O fluido cósmico universal. A matéria permitida elementar. Ou que. A ciência convencional. Está procurando achar. Com a partícula de Deus. Seja qual for o nome. Isso é verdade. O fato é. A matéria. Toda matéria. É definida em um ponto. É apenas uma matéria. As várias composições. Que vai formando. As diferentes matérias. Mas ela deriva em um lugar só. Aqui. E em outros planos. Cada dimensão. É uma boa existência. Talvez. Talvez isso. É legal. Eu estou fazendo uma revisão. Se alguém quiser. Parar. Tinha uma dúvida. Vocês falam. Só como nem viu. Isso pode falar para a gente. Olhando. Tá. A matéria. Eu vou explicar. A matéria. A matéria. Desculpa. Existência. E os demais. Inclusive. Chamada. Mundo espiritual. É formada. Pela mesma matéria. Que muda a composição vibracional. Sempre falam. Para nós. Seria diferente. Mas lá para eles. Concreto. Se não fosse completo. Eles iriam sentar. Já que é no chão. Não. Eles teriam que sentar. Na cadeira deles. Estavam com outra composição. Mas para eles. É concreto. Agora pegamos. Tudo mais do que o mundo. E hoje. Para encerrar. Os mensageiros. Mas poder estar assim. Na hora de idade. Estou chamando. Um pouquinho. A matéria. No evolução de dois mundos. Onde ele fala. Que o corpo mental. E o corpo espiritual. O corpo mental. É teorema. É novo. No mundo espiritismo. Não novo. No período de 1950. É novo no sentido. Do Allan Kardec. Allan Kardec. Ele fala. Apenas dentro dele. Espírito. Seria o corpo espiritual. Que se possoma. André Luiz. Ele vem e fala. Do corpo mental. Ele não. A profunda. Mas ele já cita. Que é o corpo mental. Depois. As outras obras. Outros médicos. Os espíritos. Vem aprofundando. O estudo. O que seria o corpo mental. Esse que a gente vai ver. Um pouquinho. Um pouquinho. Chato. De compreender. Então. Quem tiver dúvida. Pergunte. O corpo espiritual. O corpo espiritual. Ou espírito. Nós estamos. Estudando o que. É. A roupa. A roupa. O corpo. E você usa. Na outra revolução. É legal guardar isso. É o corpo. Que você usa. Tá. É legal guardar. É legal guardar. Essa revolução. Após a morte. O corpo espiritual. É o veículo físico. Por excelência. Olha o que ele fala. É o veículo físico. O espírito. O espírito. O espírito. O espírito. Precisa da matéria. Para. Se manifestar. A matéria. É o instrumento. O espírito. Por exemplo. É o veículo físico. Com sua estrutura. Que leva a uma magnética. Ao modificar. O que tange aos fenômenos. Genésicos. E no atentismo. Que seria ligado ao sexo. E atribuição. Seria basicamente. O nosso corpo. Com algumas modificações. O corpo genérico. Genésico. E nutritivo. Ele não especifica muito isso não. Mas é só de forma que tem diferença. Ele também explica que o corpo físico. Em nossa dimensão vibratória. É moldado pelo chamado corpo espiritual. Ou seja. O que a gente sabe. O corpo físico. Que ele está usando aqui hoje. É pré-moldado pelo corpo espiritual. Como ter espírito. O espírito. O modo corpo físico. E o corpo espiritual. É moldado pelo corpo mental. Entendeu a sequência? Olha lá. O físico antes. Quem moldou. Foi o corpo espiritual. Seria o corpo espiritual. Que é o corpo usado pelo espírito. Para a nossa dimensão. E quem moldou esse corpo. É o corpo mental. Então o que nós temos. O espírito. O espírito. Ele tem a mente. Ele vibra. Ele vibra. A mente. Ele vibra. Ele vibra. Ele vibra. Incessantemente. A todo momento. Ele, pensando a todo momento. Surge o corpo mental. O corpo mental. Um pouquinho. Nós vamos desvendar o corpo mental. Esse corpo mental. Dá origem ao corpo espiritual. E o corpo espiritual. Dá origem ao corpo físico. Nós vamos nessa dimensão. No meio disso tudo. Ele ainda tem um duplo etérico. Mas ele não vai entrar. Eu vou estar aqui. Para estudar só o corpo mental. Mas ela tem um outro grupo. Mas aqui. Vão ficar apenas. Nesses três. Para poder entender. E ano passado. Aqui na matéria. Lá no site. Nós já demos uma olhadinha. O que seria o corpo mental. Então eu vou olhar um pouquinho mais. Lá ele cita. De forma superficial. Que é o envoltório. Discutiu do espírito. O espírito não possui forma determinada. O pessoal fala. Uma luz. Uma centelha. Então o que forma essa luz. Essa centelha. A primeira coisa que forma ela. A primeira coisa que dá alguma forma para essa luz. É o corpo mental. Esse corpo mental. Ele é emitido pela vibração do pensamento. E ele fala nessa época do livro. Ele fala que não é possível explicar. Ele fala. Não tenho que explicar para vocês hoje. Exatamente. O que seria o corpo mental. Então o que que eu tive que fazer. Fui buscar em outros vídeos. Porque eu. 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 Também. Eu. 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 Então. mas não tinha o material que tem hoje que você consegue montar o cabra-cabeça para entender. Então ele falou que não vai ter explicado o negócio, só vou relatar para vocês que existe. Foi o que ele fez. E até pode haver isso aqui que eu coloquei. Como eu falei, a gente estava indo na minha infância, entendendo que seria muito espiritual. Era mais fácil entender, só que existia um corpo espiritual. Aí aos pouquinhos ele vai se tornando mais complexo. Os espíritos mesmo, que são pessoas em outra dimensão, estão lhe estudando. Estão procurando entender um monte de coisas que acontecem na dimensão deles. Olha, o André Luiz e os documentores dele também falaram, mas ele falou que a gente não sabe tudo. A gente está estudando o que acontece aqui relacionado às outras dimensões. Estudo é incessante para entender o que é isso. E eu fui buscar no livro, no meio de ensina da alma, do espelho José Fleber, é muito bom escrita, da alma de São Pinheiro. E aí ele trata só relacionado ao livro, só relacionado, no meio de ensina da alma de São Pinheiro. Aí ele vai explicar tudo isso. Ele dá uma aprofundada no corpo mental. Para explicar melhor. Ele fala que é o corpo ou o vento superior do que se reverte à individualidade eterna, se é o Espírito. E onde se processa sozinho o puro? A mente. A mente pela origem ao corpo mental. Elaborador. A mente pela origem ao corpo mental. Elaborador por quê? Porque o documental vai elaborar tudo. Ele é onde procede igualmente a formação dos outros corpos inferiores. O documental na origem aos outros corpos. Através dos quais se manifesta o Espírito de muitas formas. O fundamental é a origem ao corpo físico e ao corpo físico da dimensão que vai ser utilizado na dimensão do Espírito. E no mundo corpóreo nosso, uma terra mais densa, ainda vai dar origem a esse corpo físico que a gente mesmo. Entendeu? Já a outra pergunta. Sua estrutura íntima e de natureza vibra muito superior à do que o Espírito. É muito mais sutil. Vibra muito mais necessariamente. Embora suas energias sejam de características magnéticas, variando sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento. Porque quem forma o corpo mental é a mente. Essa mente, por um pensamento, por um ser pesado, o corpo mental vibra nessa sintonia. Logamente, porque o Espírito dele vai ser mais denso. Por isso que o Espírito, quando ele vai reguloindo, vai limpurando, ele vai regulamentando com a mente, normalmente. A mente dele vai vibrando em sintonia mais sutil, dando origem ao corpo mental mais sutil e da origem ao Espírito mais sutil. E aí ele consegue mudando de dimensões. É possível um Espírito que está lá, uma dimensão muito sutil, descer uma dimensão dense. Ou seja, uma muralina bem dense. De condensador. Quem está lá consegue vir. O inverso é verdadeiro. Para você chegar lá, você tem que conseguir ter a aptidão de transformar seu corpo em uma vibração mais sutil para chegar lá. Agora, quem já está lá consegue deixar o mais denso para você, né? A manifestação. Surgiu? Tão temos que no corpo mental agarrar o sentimento sutil do Espírito pela expressão da mentalização do indivíduo. Entendeu o que a gente fala tanto da mente? Como é que eles batem tanto na mente? Apesar de ser para a mediunidade, eu falo muito da mente. Porque realmente é o que forma o indivíduo, no sentido de que a vibração da mente, o que nós pensamos, é que vai dar origem ao nosso corpo em papo, vai dar origem ao nosso prescrito e vai dar origem ao vivo. E no futuro nós vamos ver que a ordem que useu as correntes. Como eles se imaginam como um ser vivente que possui capacidade mental. Olha uma bela. Vamos rezar quando eu peço. É para tentar entender o que seria, visualmente, o corpo mental. Essa luzinha aqui envolve, como se fosse um magnético, você tem a chama e envolve uma... Não consegue visualizar como se... Seria mais ou menos assim. Ele não tem uma estrutura definida. Ele é mais uma reação magnética da força do pensamento. Eu falo como a pessoa pensa. Que forma o problema. Que coisa errada. É mais uma reação magnética que interagiu com a dimensão que ele está. Pensamento vibrando. Interage com alguém que ele está e forma o campo operacional mesmo. A pessoa relata dessa forma. E eu peguei esse daqui porque lá no Facebook. Aí eu peguei. Olha que legal. Um exemplo que está errado. Foi equivocado. Olha o pericípio que fez para dizer. Que é algo que você estudando Kardec. Você não poderia saber nessa visão. Eu mesmo tinha conhecido essa visão. Algumas vezes a grava eles ficam mudando. Cadê braço? Cadê perna? Não é periscrito assim. Não é assim. Cadê periscrito? É um corpo. É uma ordem. Tem pequenas mudanças no corpo físico nosso. Mas é um corpo sólido. Para nós o livre. Porque nós estamos em outra dimensão. Mas para eles lá é só o outro. Esse daqui então na verdade. Você pensa que o Espírito achei legal também. Você vê isso mesmo. Esse daqui está mais para o campo mental. Do que para o perispírito. Mas você agora trazendo essa questão de campo mental. Você vai enxergar isso aqui. O que é mais para o campo mental serão. Um corpo formado pela energia magnética. Do pensamento. E da origem ao perispírito da origem. Qual foi o que eu fiz. O problema. E no perispírito a gente mantém as vezes as fisionomias. Por exemplo. Nós vamos ver se é hoje já. Segura um pouquinho a dúvida. Porque a gente vai dar um pouco novo. Exatamente sobre isso. Nós vamos até entender porque a gente costuma ter essa visão. Mas estudando aí você vai ver que não é isso. O Espírito ele tem a formação. Constituída pelo corpo mental. Então hoje quando você visualizar isso. Tem que pensar o que seria mais ou menos uma ideia do corpo mental. E daí eu li o corpo espiritual. Psicosoma. O corpo espiritual. O corpo espiritual que faz o nome. Mas o fato é. É o corpo que o pessoal usa. Não tem atenção. Né. Esse é o nosso lar. O pessoal andava assim. O pessoal andava assim. O pessoal andava assim. Né. O pessoal andava assim. Interagindo. Então nós vamos casar. Amorar. Trabalhar. Estudar. E dentro assim. Sentindo o corpo formado. Vocês lembram dessa passagem do nosso lar. Quando o Zé Luiz vai visitar a mãe dele. O Zé Luiz estava na dimensão do nosso lar. Trabalha o dia inteiro. Trabalhou o dia inteiro. Tinha até bom trabalhar. Trabalhou o dia inteiro. Foi dormir. Quando dormiu. Se desprendeu. E para a dimensão dele. Se desprendeu. E foi até a dimensão da mãe dele. E visitar ela. Como nós fazemos. E como nós aprendemos para ele. Prova uma dimensão. Eles estavam em dimensões. Relatórias diferentes. E como é que isso foi feito. Né. Agora a gente tem esse conhecimento do corpo mental. O André Luiz adormece. Isso é escrito. Sistema. Um corpo espiritual. Descrito. Descosto. E vai a dimensão em que está a sua mãe. Quer dizer. Servindo-se de um corpo mais sutil. Ou projetado pelo campo mental. Ou corpo mental. Para aquela finalidade. O corpo mental dele. Da origem a um perispírito mais sutil. Daquele que está usando o perispírito. Entendeu? Está lá no nosso lado. Um perispírito. Mas você. Que não tem. A natureza. Vibracional. Suficiente. Para. Atingir uma outra dimensão vibracional. Para atingir a dimensão vibracional. Para atingir a dimensão vibracional. Então o que acontece? O espírito dele se dispõe entre esse corpo. O campo mental dele dá origem a um novo corpo. E é isso que ele usa mais lá. E esse novo corpo tem afinidade com essa dimensão. Que não concorda. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Só sou um mensageiro. Ele vai ter. Por exemplo. Que morrer na outra dimensão. Morrer. Para a dificuldade. Não. Nós estudamos isso. Mas resta. Segundo a morte do espírito. Quando ele vai mudar. De dimensão mesmo. As coisas são um sonho. Mas não acontece que o espírito. Ele vai mudar de dimensão. Porque os espíritos. Só para os maus. Aplicando uma dimensão. As pessoas vão mudar uma dimensão muito diferente. Você perde aquele corpo que nasceu. A morte é só uma forma de corpo. Então você só perde um corpo que perde o outro. Só isso. O corpo mental. Ou seja. O corpo mental. Não grado isso. Consegue. A orelha é um corpo sutil. Porque ele se segue. É por isso que ele consegue visitar a mente dele. E aí. Isso não está no nosso lar. Mas você consegue pegar pelas encrelinhas. Nós aqui. Normalmente. Vamos visitar algum parente que se encarnou. Vamos visitar algum lugar. Na dimensão. Normalmente você tem os guias. Nosso meditador. Nosso guia. Que vem. Que guia. Que guia. Que guia. Até o lugar que você visitar o seu parente. Por exemplo. Nesse caso. A mente. Ele fala. Se eu pedir. Que quando você tivesse o primeiro dia de trabalho. Que fosse dormir. Que você fosse trazer pra cá. Pra visitar. Ou seja. Provavelmente. A pessoa da dimensão dela. Foi até ele. Que assistiu ele. Todo esse processo. Que ele conseguisse desprender o pesquete dele. Dar o livro. De algum pesquete. Adequado. Para a dimensão do menino. Provavelmente. Foi isso que aconteceu. Então. Provavelmente. O seu pesquete. Dense. Grossego. Lembra. Até para mim. Os espíritos. Eles falam. Para vocês. É fluídico. Para nós. É muito você. O espírito. Tem que estar logo na dimensão. Depois da nossa. Né. Que é três partes da população. Não. Poderia acender. Até o plano de existência. Aplicado por sua mãe. Mas. Em razão. De a mente. De André Luiz. Já construiu. Evolução vibracional. Suficiente. Para atingir. O plano de existência. Invisível. Ou seja. Como nós. Que vamos visitar. Aqui. Mudou. O próprio. Seu corpo mental. Deu origem. A vestimenta. Enquanto mais contínuo. Está bem claro. Apesar de pesar. Está claro. É. Uma tela pesada. Próxima. Mais velha. Mais pesada. É isso que eu vou misturando. A gente pegar. O processo de dois pontos. Para estar só ele. O assunto. Vai ter ninguém aqui. Bem pesado. É. É. E aí. Quando eu estou explicando. É a mesma coisa. O que acontece com a gente. A gente. Então dorme. Se desprende. Alguém. Utilizando o corpo mais sutil. Que no nosso caso. É mais sutil. Pelo espírito. E vamos para algumas dimensões. Normalmente. Autonomia. 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 Ou. É isso. Quando você está. Assistindo. Para fazer alguma coisa melhor. Então a gente. Quando a gente dorme. Com pensamentos. Esfiado. Vai procurar. Tem unidade para isso. Então você fica. No próprio quarto. Aí nós vamos estudar. São igual. Espreendimentos. Vamos ver isso. de forma bem específica. Então. Para. Finalmente. Ser alto ambiental. A gente não precisa desviar. É o autor mais sutil. Que pode. Descer o espírito. Que é a primeira coisa. que revereça o espírito. Por causa dessa interação. No levo magnético. E ele. Dá origem. Para os demais corpos. Em diversas composições. Inclusive as mais inferiores. E mais possíveis. De conformidade. Com plano de existência. Do espírito nela. o corpo mental dela, o corpo mental dela, o corpo dela, o peito dela, e era copiado para aquela dimensão dela. Era muito mais sutil, pelo menos. Tanto que eu acho que só duas vezes visitar ele em todo o histórico do livro. Depois ela vai até encarnada onde já viu. Ou seja, era difícil para ele visitar. O que nós vemos no passado, tem anel mediúnica na dimensão do nosso lar para receber a comunicação de outras dimensões. É difícil estar mudando de dimensão do coração. Pensa, na verdade o plano. Então as vezes você usa a anel mediúnica para a comunicação do outro. Inclusive o lado espiritual. Nós vamos trabalhar no corpo espiritual. A reencarnação tem só nesse corpo nosso ou, por exemplo, em outros planos ocorre a reencarnação também? Você teoricamente morreu, vamos supor, num plano que nem está o nosso lar. Vai para o mais sutil. Você pode reencarnar desse mais sutil no nosso lar de novo ou você reencarna como se fosse na Terra, por exemplo? A reencarnação, se você pensar que são inúmeras e infinitas dimensões vibracionais, dividindo de forma didática, porque eles mudam o nome de... O André Luísa não fala mais em mundo espiritual, fala de propóreo e expropóreo. Porque dividindo de forma didática você tem os mundos, que é a matéria mais densa, a composição mais densa, e os mundos que a matéria tem uma composição mais plástica, porém não holográfica. Então dividindo esses dois mundos, mas são em infinitos, em infinitas composições, no universo é infinito. Então a reencarnação ocorre em todas essas planos de existência. Então nós vamos ver isso passo a passo para poder entender, nós vamos ver com a parte da reencarnação. Depende do grau de pureza, né? Depende do grau de pureza, né? Depende do grau de pureza. Um umbral é um plano de existência. Uma dimensão do grau de umbral. Tem cidade, tem um vilá, tem um colônia no umbral, o nosso lar com um umbral. Então no final ela não vai botar um umbral, mas não é um umbral. E tem vários outros colônia que estão no umbral. Tem as regiões mais densas do umbral e tem as regiões que tem os colônia. É que nós imaginamos normalmente, se tiver alguma coisa única, fechada, Tem que imaginar um grupo como o nosso. Aqui na cidade mesmo você não tem o centro, a Araclação não tem as casas, a Araclação não tem as feridas. Então é uma gente que pode vir assim. Também tem a sua região. Quem está lá é muito mais fácil visualizar as regiões. Então você vê os personagens, o Fertão Rural, o Fertão Rural, o Fertão Rural, o Fertão Rural, o Fertão Rural. O pessoal está caminhando, o André Luiz é um mensageiro, desce para o nosso lar e até a próxima. Descendo, como assim. Porque quem está lá é uma dimensão geográfica diferente da nossa. Se quiser, para a sua dimensão, essa proposta é diferente. Ela é parecida, muito diferente. Então, o corpo espiritual. Seria ter espírito ou chamado psicossomo. Vamos ver o que André Luiz fala dele. Formação sutil, perdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. E aí ele vai sentir gente compreendendo. Incluindo a textura da célula na outra faixa vibratória. Se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides com a respectiva carga elétrica. Comportando seu espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental. Lembrem-se, viu? O campo mental é a equilibradação dos cérebros. O campo mental é a equilibradação dos cérebros. Deve ser vividente, e a equilibradação dos cérebros e da orelha é a equilibradação dos cérebros. Deve ser visível com o corretivo. Como ainda temos uma vibração mental grosseira, a equilibradação da orelha é a equilibradação mais tenso. É parecido. Também sofre desgastro. ele afirma o psicossoma, que é o é ainda corpo de duração variável olha que coisa duração variável a gente pensa, a gente é uma coisa é um corpo com duração variável é de si segundo equilíbrio emotivo é uma estrutura de desculpa aqui eu não queria chegar a entrar nessa questão aí esse corpo que envolve o que se afirmou nas experiências de ação e reação no plano TES, nas regiões principais que são fronteiristas lembro que provavelmente entre essa dimensão e essa forma próxima é suscetível de sofrer alterações múltiplas lembra lá que a gente viu porosa e plástica com alicerce na dinamia de falta de força proveniente da queda mental com remorso ou na hipertensão dinamia que posta pelos delírios da revalinação peraí, eu vou descertar isso aqui não no meu nome e pode também desgastar-se na esfera e pediata a esfera física para nela se refazer pelo renascimento nela se refazer pelo renascimento segundo modo mental pré-existente ou ainda restringir-se a fim de ser e reconstruir de novo no vaso perigo a recapitulação e a população dos ensinamentos reencarnação para onde se trata disso três assuntos que nós vamos escrever naquele texto grande, pesado sofrer alterações múltiplas o corpo espiritual por ser formado por outra espécie de matéria vibracional é mais plástico suscetível à influência diretamente isso eu quero que vocês entendam ele é mais plástico quer dizer que é holográfico político é um espelho é um espelho plástico quer dizer o que? ele é moldável então se você tem um plástico usado ele é moldável mas ele é concreto água não é moldável você jogava você não desmola tem vários outros materiais assim para a gente é um pouquinho diferente precisa entender porque é planograma na mente porque é concreto é concreto mas a ideia é essa ele é moldável conforme a mente que a mente da origem documental influencia o corpo espírita e como ele é moldável plástico ele se altera o urso é formado por outra espécie de matéria vibracional é mais plástico porque eu vou sempre se termo querendo qual o termo da frente que está em inglês plástico tem sentido você é moldável a composição vibracional permite que a matéria seja mais plástica moldável porém ela é concreta como aqui quem está vivenciando lá ela é concreta você não teria como deporte comer adiviar comer namorar trabalhar se não fosse concreto mas é um outro expresso de matéria mas não é concreto para quem está lá inclusive no umbral tem um umbral tem um espirito que está lá atrás vai ficar vendo o que os espiritos integros fazem a ideia é causamento mas se você quiser ver você pega um livro quem já lê os livros relata um umbral o que eles fazem se o corpo fosse fluídico fantasminha e tal vai acontecer aquilo prender fusionar segurar em alguns lugares porque é concreto para quem está lá para nós mas ele é outra composição o que eu vou dizer tem a ver com a minha experiência com a sessão de medíocre é muito frequente também o espírito ser resgatado e a e a composição do perispírito tem a ver com a mente livre portanto ele vem todo relacionado reformado e como ali com a vibração a sessão de medíocre com o paz ele rapidamente ele sente uma mudança no seu perispírito não é na verdade uma mudança da mente dele mas é uma ação uma ação terapêutica de de restituição e aí ele não compreende por que está acontecendo aquilo como é que ele está sendo recomposto porque ela é mágica ação exterior aquilo é recomposto e ele acha que é um lugar só tem um milagre na verdade não é um milagre porque a nossa mente está nessa realidade essa realidade nossa mas lá para ele que está procurando por mesmo ver amanhã ação pinta para ele porque ele é outro tipo de medicina é uma outra realidade mas a realidade uma realidade trabalhada é essa nós vemos muitas vezes as coisas que falam do misticismo anjo, céu, demônio, inferno a realidade é que é ciência mas a dimensão paralela é essa é uma coisa que eu trabalho o espírito é você o médico é que você fala outra dimensão não é aquela coisa mística demônio é um estudo bonito o anjo é um estudo bom é uma pessoa mas a gente não o que a gente tem nós temos que trabalhar essa ideia vamos ver um pouquinho mais disso aqui eu trouxe aquele vídeo que eu olhamos no nosso lar que é nós falamos bastante disso e às vezes fica aquela ideia que a nossa mãe também ficou restrita na ideia de que aqui é uma realidade vai a outra e fica aquela ideia de como ficou restrito lá vai ser concreto não, é político não, não tem aquela imagem compartilhada com o espírito bem, fluido o irmão não deve ficar então vamos ver esse tipo aí eu trouxe o vídeo nosso lar para o filme quero que vocês reparem nisso tem criança gente passando brincando jogando eles sentam numa mesa eles levem água aí eu falo que você vai passar dois minutinhos só mas eles vão jantar é uma vida legal como é não não você não tem uma politka mas despeitadian tuں para sair falando eu não eu não não eu não eu é não não O que é o Jornalista? O Jornalista? Que as pessoas passam. A turóide de milhão tem entre elas e rentas. Como é que a faz com a empresa? Comprar, né? Ná, lá, lá. Preciso merecer, né? Não se preocupe com isso, não. Conta com a empresa do Jornalista. Então eu vou ter umas fritas superiores. Mas o poxa que tem uma boa depressão Foi bem acreditado Uma causa Fora Mesmo Flores Flores da veranda Nossa, amada o ministro Pela hora, vocês são muito gentis Quero agradecer o convite Pelo ministro, esse cara André, que esta casa Comprou-me um bom lugar Para o ministro, o convite Para o ministro, já está na terra Na verdade, esqueci de dizer O meu pai devolou apenas Dezoito anos para conseguir esta casa Para você conseguir a sua Já deve ter nasceu de novo Polícias, agora que saiu do hospital O André está preocupado com a própria situação Eu não quero preocupar, senhora, professor Ah, isso passa para mais de nossa casa, André Eu ajudei a nunca mais cozinhar Depois que a gente tem o carro Pode fazer o que? Pela voz, deixa o caralho E atenção, André Um menu especial para você Para o ministro de sopa Ele está com muito carinho Eu vou pegar a computadora Olha a pessoa viada Olha a pessoa viada É uma fala que prefere cuidar Ah, é um filme Mas é um filme retratado na obra E que foi confirmado E que foi confirmado para várias outras obras de vários outros autores Como disse, ele não sentiu Para o nosso marcanais O espírito, a pessoa desencarna O Papa André Luiz quando ele desencarnou Ele tomou um bravo, foi socorrido Ele estava com o periscito dele machucado Mas por que? Estava com o corpo dele machucado Ele recebeu tratamento Se vai para um hospital Vamos lá, uma espécie de hospital Ele recebeu tratamento Está adequado para a direcção De quem trata E tratou o corpo dele Esse deu paz, tem energia Esse deu a medicina deles lá Reconstituiu o corpo dele E ele passou a beber Então, se eu tacar uma cadeira no pé dele Ele vai doer E o outro vai me perguntar Mas eles respiram Não é, não é, não é, não é, não é São pessoas que têm que respirar Não respiram A nossa composição Não respira a outra Outra composição Então, é isso que vocês querem que vocês guardem Então, pela mente Em razão da composição Que ele confere Plasticidade É possível que o corpo Porque esse hospital Sobre diversas alterações Aí ele se perguntou Adotar a aparência física De outras vidas Que tornasse mais homem Deformante Nós vamos estudar O André Will E o Allan Kardec Ele fala que a criança Quando ela se encarga Ela assume a afeição De outra encarnação E isso É uma pessoa Que é desenvolvimento mental E intelectual Que lhe possibilita Isso A realidade é Dentro da nossa dimensão ainda Dentro da nossa A escala evolutiva O normal é a criança Para a criança mesmo Por isso você vê criança Na sua casa Tá lembra? Porque para você conseguir Mudar o superespírito Assumindo de outra encarnação Você tem que ter um desenvolvimento Intelectual Mental Suficiente O seu campo mental Da orelha É um novo corpo Pode mudar isso Ainda relembrando Que passou em outra encarnação É um bom nível Já de desenvolvimento Então é simples É a regra Isso vai virar É a regra geral Para formar evolução Mas dentro do nosso nível De evolução ainda Normal é ficar a criança No bom tempo É normal é reencarnar Criança mesmo Nem volta A aparência adulta Logo depois já reencarno Criança mesmo Mas vamos chegar no dia Que nós vamos estudar só isso Eu só relatando Que tinha criança Na nossa casa Essa questão que você falou Da criança Isso se baseia Em o feto Quando ele não tem Desenvolvimento mental Isso não tem nada É O feto nós vamos ver Quando a reencarnação A questão do feto Ele É bem mais complexo A questão do Vamos deixar o que é um parênteses Só estou falando Criança Criancinha Que desencarnou E tudo mais Ele é O feto que ele não tinha tido Nem a reencarnação Novamente dito Então é uma outra Daqui a uns Dois, três dias De palestra Nós vamos dar a reencarnação Ela vai ver o que acontece Com o espico Para reencarnar Aí nós vamos entender Um pouquinho isso Então eu guardo Essa resposta Essa sua explicação Para dar de lado Com o feto Também com quem Então na criança Com seis, sete meses E oito meses Já nasce, morta? Nasce, morta É quando nasceu É Então não reencarnou A gente entra lá Aqui já reencarnou Já reencarnou Já teve a composição Nesse material Depois vem a desencarnar Ela vai dar um pouco Um bom tempo Naquele corpo Que já é um espelho O espelho tem um espelho Desse corpo Então vai ficar um bom tempo A vida da gente aí Talvez com a ajuda Dos amigos A gente fica analisando De forma geral Talvez a gente fale Específico Caso A ajuda Nós vamos ver Que tem Com suas preches Com o nome da criança Com o nome da criança E se socorrer Um Tudo mais Mas na regra geral Com o nosso nível de evolução É difícil É difícil Inclusive Porque fica mais jovem Mas é o normal Depois que a pessoa Tá lá o tempo Ela consegue Adquirir um pouquinho O controle Do campo mental Dela E deixa o corpo físico Dela Que é o precipito Mais novo E determinar Vocês vão dizer o que? Esse aqui Quando é Vocês passam a entender Como vocês lêem Então Vê o Zé Guilherme Que você vai ler Você vai ver Uma passagem Quando eles falam Eu não posso Relatar o que estou vendo Foi aconselhado Não relatar Para não impressionar Aqueles que estão vendo Porque tem Aqueles que ficou muito tempo Mesmo Ficando muito mal Ou muito tempo Ficando remorso O campo mental dele Tá influenciando Diretamente O perispírito dele Que é plástico E vai deformando Aí que surgem Os espíritos deformados Por que? O perispírito é plástico Se a pessoa consegue Ficar mais jovem Se consegue Adotar uma aparência Que não tem encarnação Consegue também Se deformar Mas não é que ele É feliz Não É que o campo mental É incessante Dando origem A forma de pensamento Que ele queria Ou indiretamente Que isso E vai se deformar Que surgem aspectos Que ele tem Mesmo Não tem As elementos Dobramentos Sabe como é Mas é só uma pessoa Que der para a mão Sabor O meu pai Deve ter uma santa Entendido Você vai contar Uma coisa antes? Já respondeu Respondeu? Já É só para falar um pouco Do nosso bar Porque quem viu o filme Acho que é todo lindo Maravilhoso Acho que o filme é muito idealizado Assim Até que eu toco A dimensão do nosso bar É muito próxima Da Terra Assim Tem um filtro ali Alguamente Tem um pouco Pegar até Mas eu não acredito Que seja muito melhor Não Tem muito Arranca-raba Ali no nosso bar Não Nosso bar Vai bonitinho Aquele jeito Com o sorriso Tomando soco Não Ali naquela Aqui Nosso bar É uma cidade Vai mostrar Que tem barcos Tem barcos Com Tem a região Que está mais próxima A divisa Com a parte mais densa Do umbral Nós estudamos Quando nós vemos A questão da alimentação Que teve contrabando De comida Exatamente O pessoal Quando eu enviava Quando cortou a alimentação Para chegar na sopinha O pessoal Arranava E pegava a comida Do pessoal do umbral Então ela está lá Numa Procurar em uma palestra E vai estar Ou seja Tem as câmeras São bem Enquinas mais pesadas Tiveram que se fechar No bom tempo Para conseguir chegar nisso Porque o nosso lar Ele está no umbral Na chamada Faixa Dimensional Cilindbral Mas é uma coluna de transição Que ele está no final Para dimensões mais sutis E por isso Que eles implementavam Tipo de alimentação Diferenciada Tudo mais que é para viabilizar Quem quer ir para outra dimensão Para conseguir ser adaptado Por isso Tinha uma coluna de transição Que o pessoal vai para lá Ficar lá um tempo Pode ser para reencarnar de novo E pode ser para acender Para outras dimensões Então ali Ela está ali na faixa Uma divisa Mas tem coluna de camas Então Dentro As espécies de colônia Nosso lar é invejado Dessa dimensão A gente fala Pô, aqui lá no nosso lar E tal Porque tem já um movimento Muito grande Relacionado às dimensões daqui As colônias dessa dimensão Sim, mas ela Em relacionado às dimensões Ela pode estar muito baixa Sim Portanto que a mãe Deandreado Luiz Estava em uma dimensão Que é superior É o que eu falo Não parece que todo mundo é perfeito Ninguém pensa Pensa maldade Pensa maldade Pensa maldade Pensa maldade Pensa maldade Não, não é muito bem assim não Não é muito bem assim não Acho que no campo Ainda é baixo É, ainda é baixo Relacionado às dimensões superiores Mas olhando para baixo É mais alto Está entendendo É aquela coisa Se você for falar Um grau Ou para algumas campanhas Que é mais intenso Um grau Olha lá Legal Tá bom Se você for olhar Para as dimensões Mas sim Tanto que nós vamos ver A apresentação Libertação Quem entendeu Libertação Ler A apresentação dele Do Emmanuel Prefácio Muito interessante É uma metáfora Prefásica E aí Nós vamos chegar A isso daí Bom, Léo Por que ele estava falando Nesse filme A gente vê também A sobrinha Do Wiesel Que é revoltada A gente não queria falar A gente não queria falar Aqui, né? Ela queria voltar Para o meu negócio Ela queria estar bem bom Era isso Mas também A gente continua igual É, essa é uma coisa clássica É Por que ele viu Que o professor Não vira santo É, meio que melhor A nossa modificação Totalmente Não, chega Muito Não, mas a gente Eu vou ficar com o professor Concordando com vocês Concordando com parênteses Que ali Já tem um nível De expressão Melhor do que algumas outras São trilhões Ele é mais ainda 5% Isso por que passou muito tempo Ele ficou 8 anos Só num gravamento Exato É, um gravamento É, um gravamento É, um gravamento Até chegar Na infundação Até chegar Na infundação Então, gente A gente conseguiu andar Aqui, ó Um doitário de outras vidas Que nascem mais alta Que é plástico Com o crédito de espaço Ele está lá Não é Renascendo a própria Dimensão vibracional É possível Que o corpo espiritual Sofre desgaste tal Que a pessoa tenha Uma segunda morte E morte É só para falar O corpo Dando origem a um novo pesquete O corpo mental Que ela mora Ela é elaboradora Tudo isso Na própria Que nós temos Viver Nós vemos Semana passada Que o poço de socorro Um umbral Tinha armas Que poderiam causar A morte no espírito Não no espírito É eterno Mas a impressão De mais Não quer falar A vida na terra A morte na terra Não é uma impressão Logo depois A pessoa não se descobre Viver Também é a mesma coisa Era uma arma Que tirava Aquele próprio filho Pelo espírito dele Dava a impressão De morte Mas logo depois O corpo mental dele Já estava A origem ao novo E renascia ele mesmo Se transformava Claro que isso Ele era exato Mas por defesa Por defesa Não Não era exato Para atacar Só por defesa Porque ele tem Ser estreloso E a reencarnação Nós vamos Para isso Quando chegarmos Exatamente Só nesse ponto Que é vida Eu acho Mas aí Nós vamos entender Tudo isso que ele tem Guardar O corpo espiritual Por ser plástico Pode suportar Um aí De funcionamento Suficiente Para ingressar No mundo Da futura mãe Para fazer uma Procção de sentido Mas vamos Para isso Só quero que vocês Guardem isso Nós temos Que evoluir Um conceito De saber que ele é Concreto Mas é plástico É moldado Pela mente Pela mente Do espírito Então vamos Guardar os conceitos De hoje De que o corpo Mental O corpo espiritual É o cultismo E daí Nós vamos Entendendo Por que A mente A mente Da origem É o corpo mental E da origem É o corpo espiritual E da origem É o corpo físico E quando nós Encarnamos Perce Salva só O corpo mental E o corpo espiritual Salve o espírito E o que Sua mente Não ajudar A gente vai formar Daí É importante Nós É o domínio Isso aqui É uma escola Mesmo Estamos aprendendo A disciplinar A mim E para conseguir Ser a aula Muito Para dar a pena Eu queria Falar com vocês Mensageiros A matéria É bem pesada Maravilhoso Ficar com a semana que vem Semana que vem A gente fala A orações E já vem O Um beijo Tá Aí A gente termina Essa parte Que era necessária Para isso do tesouro Mas era necessário Para entender Tanto Que nós vamos Estar com a gente Agora Porque se a gente Chega lá Para essa reencarnação Desencarna Tudo mais Não consegue entender Que acontece Tudo Mas a hora Que é completa É necessário Passar por Essa parte Pesada Não está claro Não é isso Só para saber O seguinte Vou passar O modelo Coloquei mais tarefas Essa semana Que agora A gente consegue Entender O que é Exercícios Mentais Vou passar Para a gente Chegar No TG Hoje Daqui Está tudo Parado Todas Vezes São exercícios Práticas No dia a dia Para mudar A vibração Do nosso Mente E agora E agora Você deve Sendo O que é 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 Semana passava O senhor Nós colocávamos Em toda Diária Mensagem No curso E O que é 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 Vai nos ajudando Começar a seguir Quem não segue Seguir Quem já segue Manter Ela vai No ar Quem não faz É não só fazer Quem é que faz Ninguém Tem que fazer Se não Nós vamos Citar O que é Que tem que fazer O que é Que tem que fazer É É A impressão De religião É Mas Tem a explicação Científica Do porque Que é Importante Porque É realmente Importante Para N Любair Trabalhar Uma Construção Que É Courseava There Para Preparam O que é Procedimentos Comunhos Agora Como é O que é Faz O que é Tudo É Uma Mensagem Explicante Da Uma Passagem Package Evangéric É Uma Lida Da Com Compara Essa conjura Conversa Quem tem filho perguntou a opinião. O que você achou disso? O que você achou daquilo? Pergunta a opinião. O que você achou? Dá a sua opinião. Um bate-papo, rapidinho. Eu imagino que vai inteiro, vai durar 10 minutos. No máximo. O coração agradece sempre um pouco, de natalização, ajuda, proteção. Muita gente gosta de colocar um... Fazer assim, né? Vou aumentar, mas ela começa a se fechar, se concentrar. Mas já, coloco com água, porque os ambientes espirituais vêm no Evangelho e normalmente colocam ali coisas boas, coisas boas, fazem ambientes com o nosso campo espiritual e físico. Sem maneira que a gente vai estar mais sério, isso está pegando muito bem. Agora eu vou só passar. O que é importante? Porque na hora da oração, nossa mente colhe em vibração. Isso melhora o ambiente, com a duração alta. Isso melhora. Os amigos se habituam a um dia ou um horário. Eles já sabem que naquele dia, naquele horário, a família vai ser um nível para orar, para evoluir, para elevar o seu palanço. que vai conseguir ali ter influência do gato, supor ele e tudo mais. Então eles vão lá. Esse programa vai falar, com muita atenção da guarda. Então eles vão lá, naquele dia. Daí a importância. O que é legal fazer. Dizem que o Evangelho no barco, feito com regularidade, beneficia todo o quarteirão. e não só a sua casa. A energia que emite, nós vamos ver um caso desse funcionário do ventre, eu pego para o quarto bem inteiro. Então não é uma proteção que você tem. A energia que é emitida. Mas não fale isso não, senão o povo vai deixar para os vizinhos fazerem. Ninguém me diz que ninguém quer. Ninguém vai levantar tudo para o ventre. Bem, vamos passar a explicação. para dar tempo de... Semana que vem, um pouco dessa explicação, no início da aula, a gente vai passar para ele. Mas para ficar só. Então, para que eu vou começar a fazer? Pode anular? Eu vou fazer as explicantes. Um abraço e não vejo a mais de... Tchau. Tchau.